Estamos recebendo visita aqui, vamos conversar com a diretora-presidente do IPLAN, a Bruna Barroca. Ela já está aqui com a gente para falar sobre o plano diretor. Chegamos numa outra etapa, é a terceira etapa. Agora vai ser abordado aí diretrizes e também proposições para uma cidade sustentável. Nessa fase são abordados aí o crescimento da cidade, criação de loteamentos, construção de prédios e moradias, entre outros assuntos. E aí eu já dou bom dia aqui para a Bruna Barroca, que está com a gente. Muito bom dia, seja bem-vinda novamente aqui à Jovem Pan. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Agradeço a possibilidade de estar aqui falando do plano diretor e convidando a população para participar das audiências. Bruna, agora a Prefeitura vai debater com a comunidade e também receber sugestões e uma conversa mais ampla. Como é que vai ser esse processo de aproximação do plano diretor com as pessoas, com a população da cidade? Isso. Como você falou, nós estamos entrando na terceira etapa, que é a etapa de proposições. Então é o momento que a população propõe o que ela pensa e o que ela deseja para a Maringá daqui a 10 anos. E nós dividimos em sete audiências públicas. Então nós temos as APGTs, que é a Assembleia de Planejamento e Gestão Territorial. Nós temos cinco, mas incluímos os dois distritos. Então vão acontecer nas APGTs. Nós temos todos os locais que vão acontecer, qual APGT que teu bairro pertence. Então tudo isso você pode acessar no site da Prefeitura ou também através do Instituto de Pesquisa e Planejamento, que fica no Paço, ou pelo site do IPLAN, você consegue ter essa identificação da tua APGT e a participação nas audiências para poder contribuir com essas demandas de planejamento para a Maringá. Professor Jorge, tem questão? Pode ficar à vontade, professor. Eu tenho uma questão que me chama muito a atenção. O plano diretor é a revisão do plano diretor que está desde o ano 2006 em vigor. A legislação, a lei diz que o plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos. Então estamos em 2022 e desde 2006 a 2022 passaram-se bem mais de 10 anos e o plano diretor não foi revisado. Esta administração já tem 3 anos, 4 anos? Essa? 1 ano, professor. A administração Ulisses foi releita, então teve 4 anos, mais 1 ano, 5 anos. Nesse tempo também o plano diretor não foi concluída a sua revisão. Qual é a previsão? Então a previsão é que a prefeitura finalize até julho. Nós tínhamos esse acordo com o Paranacidade. Eu não sei se é de conhecimento, está na Assembleia também a decisão de prorogar para mais 3 anos. Então a pandemia teve esse atraso, nós tivemos 2 anos não podendo fazer audiências, até mesmo a reunião com os grupos de acompanhamento. Mas a previsão nossa, até a nossa meta do Instituto é em julho, a gente conseguir pelo menos encaminhar o prefeito e a Câmara dos Vereadores a minuta de lei revisada. Agnaldo Vieira. Bruna, temos essa questão das árvores aqui em Manigar. O plano diretor pode ser visto isso? A arborização entra para o cidadão comum? Ele pode discutir isso? Sim, a gente vai abrir audiência para ouvir a população e entender realmente o que eles precisam. Eu havia falado em um outro momento que o plano diretor é algo um pouquinho mais amplo. Então o que a gente vai propor? Que Maringá precise de áreas mais impermeáveis e precise ter um acordo, na verdade um pensamento voltado à questão da arborização. Então isso vai ser ampliado, vai ser colocado de forma ampla, para depois vir as leis complementares, que é uso e ocupação do solo, até mesmo código de obras e conseguir segmentar e aportar quais os tamanhos, quais dimensões que é possível aplicar para que tenha essa melhoria. Luiz Neto. Secretária, pessoal, a gente tem alguns mitos aqui na cidade, algumas informações em relação às construções. De fato, é mais difícil construir condomínios fechados em Maringá? Essa questão vai ser debatida no plano diretor? E a questão da verticalização, né? O pessoal fala muito que Maringá está num processo de verticalização. Essa realidade é a realidade dos grandes centros urbanos do Brasil, né? Como é que está sendo visto isso no plano diretor? A questão dos condomínios hoje, ele não é mais permitido. O que a gente tem são os loteamentos fechados, que ele tem uma característica um pouco diferente dos condomínios fechados que a gente conhece, que Maringá teve até um período de tempo, depois teve a mudança da legislação, então isso foi proibido. Com certeza isso vai ser debatido, porque a gente vê que existem alguns lugares que tem uma característica que não permite, na verdade, o parcelamento do solo, ele acaba sendo fora de cogitação pela questão do uso e ocupação do solo. Às vezes umas R1, que pode construir uma casa, tem grandes lotes e isso acaba inviabilizando. Mas é uma discussão, não é nada definido, a gente vai ouvir a população quanto a isso. A verticalização, com toda certeza, Maringá tem um porte em algumas regiões que possibilita o adensamento populacional pela questão da infraestrutura, dos equipamentos públicos. Então isso também, com certeza, vai ser trazido pro plano. Aqui, Rafael. Bom dia, secretária. O Aguinaldo tocou um ponto muito importante aqui, porque nos últimos dias nós estamos sentindo, na pele, um caos pós-tempestade aí e toda essa questão, né, árvore caída, energia elétrica, enfim. Também poderia ser discutida essa questão da rede elétrica ser subterrânea no plano diretor? Sim, o plano realmente é pra ouvir, tudo pode ser discutido, né. A gente tem até alguns locais em Maringá que já tem, né, a questão da subterrânea. Na verdade, o eixo está trazendo essa proposição. A gente tem um centro cívico também, que em alguns trechos de rua também vai trazer essa questão da subterrânea. E a gente vê que sim, é uma questão que pode ser discutida, principalmente pra novos loteamentos. Eles podem trazer características como, por exemplo, a iluminação em LED, que é algo que a gente já vai trazer como proposição pra que os novos loteamentos já tenham essa característica. Então, é possível sim. Então, a gente quer ouvir a população pra todas essas demandas de Maringá. Pamela? Bom dia, Bruna. Bruna, muito se fala, ultimamente, sobre a permeabilidade, né, ali, principalmente no entorno do Parque do Engá, e como o Luiz Neto estava falando dessa verticalização. Eu queria entender melhor como que é feito esse controle desses novos prédios ou novas construções e essas taxas, né, porcentagens aí de permeabilidade desses imóveis. Como que é fiscalizado isso? Certo. Hoje, eles são fiscalizados pelo Código de Obra, que é a aprovação de projetos dos empreendimentos, né. Então, a gente tem limites, né, a gente tem um mínimo de 10% de área permeável do terreno. Em alguns casos da Prefeitura de Maringá, a gente tem os 20%. Em alguns casos de estudos, né, o professor Jorge está participando lá dentro do Conselho, nós estamos propondo também esse aumento da permeabilidade pra realmente ter as qualidades que Maringá precisa. Então, a fiscalização é na aprovação do projeto e no hábitos, né, quando ele entrega a obra, ele tem que comprovar que realmente o que ele propôs no projeto foi executado. Legal. Fernando Tupan, você tem alguma pergunta pra diretora, presidente do IPLAN aqui de Maringá? Estamos falando sobre o plano diretor. O Paulo Caetano, Maringá aí está crescendo bastante. Aonde tem espaço pra Curitiba, pra Maringá se expandir mais? Então, na verdade, foi identificado alguns vazios urbanos, tá, pra Maringá crescer, mas a gente tem a região ali mais pro sul, né, após o contorno sul. Ele tem uma região que ainda é passível de ser parcelada, né, a gente tem grandes glebas lá que é possível. Claro que a gente tem alguns impactos, né, do meio natural, algumas intervenções como uma pedreira e o aterro, mas a maior parte, né, a maior gama de lotes é pro contorno sul. E claro, atrás da Coca-Mar a gente tem um passivo lá, que é umas R2. Teve uma zona de industrial que acabou interferindo nesse crescimento daquela área, mas são as maiores glebas de Maringá. Mas tem também, Bruno, um estudo feito pelo Conselho, que já passou por audiência pública, que é a expansão na região de Floriano, Floresta. Perfeito. Isso também tem, isso tá em demanda, né, a gente tá finalizando a minuta pra encaminhar o prefeito e a Câmara dos Vereadores pra ter esse aumento de perímetro em Floriano, que a população realmente, também através da audiência pública, mostrou a necessidade de se expandir e trazer equipamentos com essa expansão. Agnaldo Vieira. Bruna, reforçando então as audiências, se decorou... Eu decorei as datas, mas os locais... Tenho aqui minha colinha, é muito grande, né, mas daí um site, pode ligar no IPLAN também, pode presenciar, a gente tá disponível. As primeiras já começam por esses dias? Já sim, a gente começa 3, 4 e 5, então dia 3 é a PGT 1, que é o centro, dia 2, dia 4 vai ser a PGT 2 e 3, dia 5 a 4 e 5, e dia 11 os distritos de Floriano e Guatemi. Me ajuda aí, Agnaldo, tá no site do IPLAN, qual que é o site do IPLAN? Você tem aí na mão aí? IPLAN.com e também no site da Prefeitura, e a gente tá divulgando também na imprensa, né? Então, é mais como a Bruna disse, dias 3 e 4, também 5 e 11. IPLAN com dois P's. A audiência... Exatamente. Quer só letrar IPLAN aí? Eu tenho aqui, ó, I-P-P-L-A-M, IPLAN, é isso, né? Ponto com? Ponto com. É isso aí, eu quero agradecer a presença aqui da diretora-presidente do IPLAN, falando aí do plano diretor, a gente discute muito as coisas das cidades, e aí você tem a oportunidade de debater elas agora, antes da Prefeitura tomar medidas, né? E da cidade também, o Kim falou disso, planejamento para 40, para 50 anos, esse é o momento de se debater o que realmente a cidade quer. Bruna, muito obrigado pela tua presença aqui na Jovem Pan. Paulo, obrigado pela possibilidade de estar aqui, coloco o Instituto à disposição, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, ficamos à disposição. Obrigada.